Rápido aqui, meu nome é Marconde Rouco, sou artista clássico, sou professor. Estou tendo no meu currículo quadros como Jorge Jesus, Isa, Márnaro Ramos, vários outros artistas do Rio de Janeiro, que apre televisão várias vezes. E eu sou morador do humor do conceito aqui de São João Iberitinho. Por que eu estou falando isso? Porque os probos para a Tracada não são valorizados no nosso parque. O primeiro artista que eu estou pintando aqui de São João Iberitinho é o Matheuzinho Bisco. E eu tenho artista com pintura ao vivo, como Samisha, como Juninho Tibau, Bom Cabelo, Tchá 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 e vários outros que estão no meu currículo na pintura. Então assim, a valorização começa dentro de casa. Porque não dava a esperar dos nossos políticos, entendeu? Então antes da galera pensar em vender o voto, Antes de pensar que o país vai mudar, a bachada vai mudar, A mudança tem que ser batendo, a mudança tem que ser de dentro de nós. A arte é vida. E aqui eu estou muito feliz de representar através da minha arte, da pintura ao vivo, Matheus. Você recebeu esse presente, irmão. Que vai ser lá e ver, porque a arte é eterna. Muito feliz, hein? Muito obrigado. Marcão de Ovo, Pabllo Reto, a todo mundo aí, Pabllo Preto. Obrigado, irmão, pela oportunidade. Valeu. Boa sorte, hein? Não vou chorar, mas com os caras vão me zoar depois. Mas com a história, eu vou chorar demais, irmão. Muito obrigado, tá? Você é um grande artista aqui, Marcondes. Tá bom? Tenho um carinho muito grande por ele. Há anos e anos e anos que eu conheço ele. E essa arte aqui, gente, é uma arte que não é nem muito vista aqui. Em Rio de Janeiro, situações assim, né, meu papai? É, para vocês terem uma ideia, eu descobri, eu sou professor de educação física, sou professor de arte, eu descobri a pintura que tem cinco anos. Cinco anos, eu nunca pintei na vida. Então, assim, hoje eu adiciono uma técnica, quem tá aqui desde o início, que é a pintura na tela preta. No Brasil, só eu faço. Eu estudei em várias classes, estudei no Mande, São Paulo, estudei em várias academias e eu faço a intervenção artística no Brasil, pintando ao vivo, no barulho, também todo mundo. Imagine se o rosto dele não ficasse igual. Como é que seria essa cena aqui na frente? Entendeu? Então, eu gosto de falar que sou da Machado, que sou do Porto Conceito, que sou de São Jô de Beritinho, que sou professor, porque não adianta curtir sangue, pagode e inspirar. Não adianta tudo explicar, trabalhar e inspirar. Tem que caminhar paralelos, só assim o povo inteiro vai se salvar. Valeu, obrigado a todos. Mais fuma aí, gente. Tô só, agora, agora. Assista a plástica. Obrigadão, tá?